Lembrando gente, como eu falei, a quantidade de material eu vou deixar pra vocês aqui, é a quantidade de taulas que a gente usou, o material que a gente usou, o parafuso, o prego, vou tá deixando aqui na descrição também pra vocês, o verniz, porque tem vários tipos de coloração, vai ver do seu gosto, como você quer, se é o mais claro, o mais forte, então é isso aí. Vou deixar aqui na descrição, no vídeo abaixo, e serve pra você aí, né, ficar à vontade, como você quer decorar com flores, com folhas somente, então é isso aí, tá? Beijo no coração, tchau, tchau. Fala, Leônio, tá aí alguma coisa? Oi gente, aí é meu esposo, vou tá mostrando aqui pra vocês, ele tá aqui, ó, mais uma dica, inspiração pra você, o painel modulado, ele serve pra casamento, não tem mais rústico, não tem mais rústico, tem mais livre, combina com mesa pallet, tá faltando o que aí agora, bonito? Tão de pregs. Aí quando tiver pronto, vou tá mostrando pra vocês aí, e vou tá falando a quantidade de talbapenos que a gente usou, entendeu? A metragem tudo certinho, a medida, lembrando gente, que quando a gente faz o pedido das talbapenos, a gente pede todas elas aparelhadas, viu? Porque o acabamento é outro. Aí ela fica lisinha. Segue aí com a gente, com dicas de inspiração. E olha só. E olha só gente, esse painel a gente fez, eu tenho outros também, que é o pallet separadinho, eu vou tá usando ele pra um casamento, não vai ficar nesse mesmo, já tá muito longo. Em sequência, quando eu fizer assim a decó, eu vou tá mostrando pra vocês como vai ser feito, com iluminação, com flores, e aí sair com folhagem. Então segue comigo que vai ter o segundo vídeo, logo após isso, tá? Espera aí nesse painel aí. Oi gente, mostrando aqui a continuação pra vocês. Olha só como ficou o painel amadeirado. Olha só como ficou o painel amadeirado. Ele tem três metros de largura. Tá, vou mostrar pra vocês como ficou aí de perto. Então segue os dicas de inspirações pra vocês aí, tá? Beijo no coração, continua comigo por aqui, compartilhando dicas e inspirações aqui da Ola, de Santana. E eu vou deixar meus materiais aqui na descrição, tá? Mais uma dica aí pra vocês aí compartilhando com vocês. Beijo no coração e até mais. Tchau, tchau. E aí, gente, como tá ficando. Aí tá aqui, ó. Os cabra aí ajeitando. O baral. De lâmpadas comuns. Uma dica e inspiração aí pra vocês aí, ó. Um custo-benefício razoável. E cabe no nosso bolso. Aí, eu segui com a gente. Segunda parte do vídeo vai estar lá no casamento, viu? Aí, a gente dá uma visitinha aqui, ó. Pra ver aqui o segundo vídeo. Ó, obrigada. Esse aqui ficou aí, ó. O painel varal. De lâmpadas comuns. E esse aqui é o Jimmy. Um controlador. Que serve pra diminuir a unidade de estrada e a iluminação. E esse Jimmy aí, cuidar com o valor. Eu acho que vocês irem nas casas de um evento. Pois eu falo da... De construção em geral, tá? Isso aí é mais uma dica aqui do canal da Lança Dama. Vou mostrar aqui pra vocês. Como aumenta. Tá vendo? Ó. E diminui a intensidade. Fica conosco por aqui, ó. Mais uma dica da Lança Dama. Tchau, tchau. Tira, gente. É de longe. Peraí, então. Tira. Peraí, como é pânico? Tira, 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 tira Obrigado.